Nós falamos ao vivo direto do Parque de Exposições Assis Brasil em Esteio, está começando mais um programa especial da Expo Inter 2023, 46ª edição dessa grande feira do agronegócio gaúcho e brasileiro. Hoje nós vamos começar celebrando uma parceria de 25 anos entre a EMATER e a TVE, pois é, tem um programa muito especial da casa que está fazendo aniversário, é o programa Rio Grande Rural, que é apresentado aqui pela nossa entrevistada de hoje, a Ellen Bonhoff, com quem eu vou conversar agora. Então, primeiro eu gostaria, Ellen, de saber se você faz para a gente um balanço do trabalho realizado nesses 25 anos e qual é a missão do programa Rio Grande Rural, levando aí muita informação sobre desenvolvimento e extensão para os produtores. Bom dia! Isso, bom dia, Dalva, bom dia a todos que nos assistem. Primeiramente, muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui representando o Rio Grande Rural, esse programa já parceria de muitos anos com a TVE, é uma honra estar aqui. E representando também a instituição EMATER, pois o Rio Grande Rural é um programa produzido pela EMATER Ascar Gaúcha, com convênio com a Secretaria do Desenvolvimento Rural, conveniada a Secretaria de Desenvolvimento Rural e contrato com a Secretaria da Agricultura. Então, nós temos um objetivo aí de levar a informação para o público, público rural, né, na sua maioria, mas com certeza um público muito diversificado e levar, principalmente assim, o Rio Grande Rural começou para levar esse conhecimento, né, começou com vídeos educativos, onde os extensionistas rurais levavam a informação até o campo. Posteriormente, com o Momento Rural, que eram vídeos um pouquinho maiores, que começaram a ser veiculados na TV e hoje ganhou esse espaço, né, que é um programa de uma hora, todos os domingos, a partir das oito horas da manhã, na TVE, estamos no ar, levando muito conhecimento e com o objetivo de levar, promover o desenvolvimento no campo, né, o desenvolvimento rural e, principalmente, também, mostrar o trabalho de extensão rural do Rio Grande do Sul, que é feito pela EMATER, o órgão oficial do Estado. Um conteúdo que é produzido aí em parceria com a EMATER de todos os municípios, né, e vocês têm sede em praticamente todos os municípios gaúchos, eles mandam o material para vocês? Explica melhor para a gente. Isso, a EMATER está presente nos 497 municípios gaúchos e nós temos regionais administrativas da EMATER, então, em cada regional nós temos uma equipe de jornalista e essa equipe, cada equipe colabora com o nosso programa, então, temos uma equipe aí, uma parceria muito grande com a cobertura de todo o Estado aí, levando aí esse trabalho de extensão rural para todo o Estado. Traduzir para quem não entende ainda, né, esse trabalho de extensão rural, são dicas sobre o quê? São manejo, tem até, eu sei que tem até receita, né, que as pessoas gostam muito de receitas que vão lá no programa. Fala um pouquinho mais sobre o conteúdo veiculado. Tem de tudo um pouco, né, desde do pequeno produtor para levar todo o desenvolvimento, o extensionista rural vai até a propriedade e leva todo tipo de informação técnica para ajudar ali o produtor a se desenvolver no trabalho, inclusive a EMATER está presente aqui na Expo Inter com várias estações temáticas, onde os visitantes podem conhecer um pouco do que é realizado esse trabalho no campo, então, tem aí muito conhecimento aí para levar para cada um dos visitantes também aqui. E vocês também têm um canal no YouTube, eu sei que tem mais de 300, 380 mil inscritos, todo mundo pode conferir por lá esse conteúdo que também vai ao ar na TVE, mas tem uma programação especial que está sendo organizada para celebrar o aniversário de 25 anos, que na verdade se completa em novembro, quer convidar todo mundo para participar, o que está sendo preparado? Isso aí, nós estamos lançando aí então os 25 anos do Rio Grande Rural e a gente convida todos para que assistam. A partir de novembro a gente vai ter uma programação especial contando aí toda a história, com muita história aí desse programa aí que há tantos anos está no ar aí em parceria com a TVE e a gente agradece aí toda essa parceria também de tantos anos. Lembrando, programa semanal na TVE todo domingo às 8 da manhã. Isso aí, convidamos todos então para assistir e não perder aí o Rio Grande Rural todo domingo com a gente. Muito obrigada Helen pela entrevista e parabéns aí pelo trabalho à frente desse programa. Obrigada também pela oportunidade e eu que agradeço por estar aqui com vocês hoje, obrigada. Legal. E agora a gente volta a falar sobre a programação desta 46ª Expo Inter. Como vocês podem ver aí ao fundo tem bastante movimento, muitas famílias vindo aqui com seus filhos para que eles vejam os animais, muita gente que vem fazer negócios, né, muitos interesses diferentes circulando por aqui, mas uma feira sem dúvida muito prestigiada, fim de semana deve ter um movimento ainda maior e para quem vier para cá eu gostaria de avisar que não tem só agronegócio, a gente também fala da arte inspirada no campo, pois é, lá no pavilhão internacional o projeto Estância da Arte apresenta 40 obras de 7 artistas que abordam a Alma Campeira, Alma Campeira que é o nome da exposição, olha só. A primeira exposição ocorreu em 2019 com trabalhos do Marciano. Na edição deste ano, ele é o curador de pinturas, esculturas e desenhos que retratam o cotidiano no campo. Do galpão traçado em preto e branco, a luminosidade de uma colheita de arroz. Essa temática, ela na verdade, ela é atemporal, porque, por exemplo, ela não tem uma conotação histórica, ela tem uma conotação de hábitos, de forma de vida, né, então ela não, digamos assim, talvez daqui a 100 anos tu ainda esteja retratando o campo dessa maneira, com toda a tecnologia que existe, mas ali da campeira ainda tem, ainda existe essa maneira de viver. João é de Santo Antônio da Patrulha, neto de agricultores e o mais jovem expositor. Aos 26 anos, é só alegria ao ver sua arte ao lado de obras dos artistas que admira. É uma grande oportunidade de mostrar o trabalho, né, e como eu estou no início da minha carreira, é um privilégio estar no meio deles, assim, porque são grandes mestres, são grandes pintores e estar com eles é uma oportunidade de aprender também, né. Tem muita gente que me segue no Instagram e chega aqui e diz, bah, é muito diferente olhar pessoalmente. Essa é a intenção da arte. É, 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 é pessoalmente é outra experiência. A exposição repetiu este ano os recursos de acessibilidade, com mediação em libras, pranchas táteis e audiodescrição dos trabalhos. A possibilidade é que todos possam ver, tu tem a linguagem táctil, né, através do, a interpretação de um quadro, que isso é a coisa mais bacana, porque o cara tá ouvindo a descrição e ele tá com a mão lendo, né. Isso é espetacular. Isso forma todo um contexto que realmente faz valer a pena. Arte na Expo Inter. E nós voltamos aqui neste dia de sol, tempo bom, muita gente passeando pelo Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Nós falamos ao vivo, direto, da Expo Inter 2023. Estamos em frente ao Pavilhão dos Animais. E por falar em animais, aqui atrás de mim ficam os grandes, né, mas também tem um pavilhão com os pequenos, que atrai muita atenção dos visitantes, porque lá ficam os coelhos, por exemplo. As crianças adoram. E a gente resolveu trazer alguns produtores, né, alguns criadores de coelhos pra contar um pouquinho sobre o mercado pet em especial. Você sabia que esses bichinhos têm conquistado cada vez mais espaço com pets dentro de casa? Pois é. Eu vou falar agora sobre esse assunto com o Rogério Kummer, que é cunicultor, e tá acompanhado aqui pela estagiária, a Isabel, pra mostrar esses bichinhos. Primeiro, por favor, apresenta quem é quem. Bom dia. Bom dia, bom dia. O que tá com a Isabel é o anão de Netherland. Ele é considerado o menor coelho do mundo. Ele se sagrou grande, campeão da Expo Inter na raça miniatura. E esta raça que eu estou no colo é o Minilope. E ele foi campeão da raça e reservado de grande campeão. Então, aqui nós temos um grande campeão e um reservado de grande campeão. E esse mercado pet é realmente a maior fatia no mercado dos coelhos? Porque só pra as pessoas entenderem, a gente tem também, por exemplo, os coelhos gigantes, que são usados pra pele, são usados pra carne também. No caso dos pequenininhos, eles viram animais domésticos que, inclusive, convivem bem com cães e gatos. Exatamente. Hoje, os animais pra pet, indiferente das raças, mas principalmente o Minilope e o Netherland, eles correspondem 80% hoje do mercado conícola. São muito utilizados pra pet, uma pelo menor custo de manutenção, que não requerem banho, não requerem medicamentos, e em apartamentos por não produzirem ruídos. E quais são os principais cuidados que alguém precisa ter, os donos desses bichinhos? Os principais cuidados é na higiene, com relação às gaiolas que eles vão permanecer. Manter limpas, como qualquer outro animal. E com relação à alimentação, é ração e algum petisco, tipo cenoura, maçã. Seriam esses os principais cuidados com o Minilope. E o Minilope é muito inteligente, você falava que é um dos preferidos pra quem busca um bichinho pra companhia? Sim, o Minilope é um animal muito inteligente. Eu havia te mostrado o vídeo, ele convive muito bem com cães, gatos. O Minilope que tá aí no seu colo, né? Isso. O Minilope é o que está no meu colo. E o mercado de carne, só pros animais grandes mesmo, os gigantes que a gente diz? Hoje, na verdade, nós não temos mercado de carne aqui no Rio Grande do Sul, porque nós não temos frigorífico. Hoje, até a tarde, nós teremos uma reunião com a Câmara Setorial da Agricultura, pra tentarmos trazer um frigorífico novamente pro Rio Grande do Sul. Em Santa Catarina, o mercado é bem forte com relação à carne. É interessante a gente destacar alguns diferenciais dessa carne. Você me contou aí nos bastidores, né? Que ela é rica em proteína e pouca gordura. Exatamente. A carne de coelho, dentro das escalas de proteína e de gordura, a carne de coelho tem 23% de gordura, 0,3% de proteína, 0,3% de gordura, e tem mais ômega 3 do que a carne de peixe. Mas, legal mesmo, até como companhia, muitas crianças que devem ficar felizes, encantadas aí com o pavilhão dos pequenos animais. Com certeza. A atração do nosso pavilhão são os filhotes e os animais do pet. Tá certo. Muito obrigada por trazer os detalhes, então, desse mercado dos coelhos. Começamos aí com o Rogério Kummer. Obrigada pela atenção. Ótima, Expo Inter. E nós voltamos amanhã com mais um programa ao vivo, direto, aqui do Parque de Exposições da CIS Brasil, a partir das 11h30. Obrigada pela companhia e até lá. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti